Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é muito especial porque eu ganhei uma missão, recebi uma missão e eu vou compartilhar com vocês e quem sabe a gente pode ir juntos aí ter algumas dicas bem especiais. A minha missão era encontrar um carro pra minha sogra. Demorou um pouquinho, procurei bastante, mas eu encontrei esse daqui e nesse vídeo eu vou te contar algumas dicas, alguns segredos pra você escolher bem um carro semi-novo e não ter dor de cabeça num momento como esse, que tem que ser um momento só de alegria, felicidade pra você ficar de carro novo, feliz da vida. Então eu sou o Tarcísio Aglieri, especialista em comprar carros pra minha sogra, não é o primeiro e tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Bom pessoal, esse foi o carro que eu escolhi e eu vou contar algumas coisas como foi essa escolha. Primeiro, na hora de comprar um carro semi-novo, a gente pensa muito no seguinte, custo-benefício. Então como que eu posso ter um bom custo-benefício na hora de escolher um carro semi-novo? Pensar qual é o uso desse carro, qual é a necessidade de quem vai comprar. A minha sogra queria comprar um carro zero. Eu convenci ela de que um semi-novo, bem conservado, bem contadinho, bem escolhido, seria uma opção mais interessante. Então escolhemos o HB20. Ela queria um carro automático, certo? Então a regra era, ele tinha que ser automático, ele tinha que ser hatch, porque ela não gosta de carros sedã. Então a gente escolheu um carro hatch, ele tinha que ser um carro ágil, ligeiro, vai rodar na cidade, vai ser um uso assim, um uso esporádico. Bom, escolhemos o HB20, na minha opinião foi uma boa escolha, é um carro que ainda está na garantia de fábrica, é um carro bem bacana. Aqui na Sulato eu encontrei este HB20 e eu vou mostrar para vocês tudo o que eu olhei, tudo o que eu fiz para confirmar se esse seria um bom carro. Então aqui, essa versão dele é o R-Spec, né? Essa versão na época, esse carro é 2017, era a versão top de linha, na época tinha essa lanterna que era só dele, depois essa lanterna ficou para as outras versões também, essa grade dele é muito bonita e era só dessa versão R-Spec. O interior é exclusivo, tem alguns detalhes e tudo mais. Retrovisor de outra cor, com setinha aí, a pisca no retrovisor. O motor dele é 1.6, né? Eu não queria escolher 1.0 porque eu entendo que esse 1.6 aqui da Hyundai é bem legal. Rádio original, Bluetooth, comandos no volante, ar-condicionado, completinho. Isso são coisas que, beleza, aí você escolheu o carro. E agora você vai olhar o carro, o que você tem que olhar, o que você vai avaliar para saber se esse é a melhor escolha para você. Algumas coisas que eu gosto de avaliar logo de cara é a integridade do carro, saber se ele já foi batido, se ele já teve alguma colisão, alguma coisa grave. Para isso você vai olhar a pintura do carro, avaliando um comparativo entre as peças, né? Textura, avaliando se tem algum retoque, alguma repintura, alguma diferença de cor. Nesse carro, galera, os dois para-choques já foram repintados, tá? E eu vou dizer para vocês por que eu escolhi esse mesmo assim. Eu tive bastante dificuldade de encontrar, já olhei quatro carros antes desse. E parece que é um carro assim que, os outros que eu olhei estavam muito ruins. Esses para-choques foram repintados por conta de raladinhos, de pequenos defeitinhos. A cor não bateu muito. E eu vou tentar resolver isso aqui com o meu amigo Ricardinho, lá da RG Amaral, para a gente já pintar de novo os para-choques. Mas para-choque, galera, é uma peça que eu considero, assim, uma peça de sacrifício. Eu acho que dá para relevar uma repintura no para-choque, porque o carro não tem uma encostadinha de para-choque. Quando eu vejo que o para-choque foi repintado, o que eu faço? Eu faço o seguinte. A gente vai deitar aqui embaixo do carro e vai analisar o que tem aqui por baixo. Então você vai olhar aqui atrás, o painel traseiro. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a calafetação original do carro. A gente avaliou aqui e viu que está tudo íntegro aqui atrás. Ou seja, pintou o para-choque, mas não foi uma colisão muito grave. Não foi uma colisão grave. O que você pode fazer também? Tirar o estepe para olhar. Mas vamos olhar outras coisas, tá? Vou falar sobre isso com mais detalhe depois. O que eu avaliei no carro? Ele tem 50 mil quilômetros. Com 50 mil quilômetros, a gente tem que avaliar como é que estão os desgastes do carro. Como está o desgaste do volante? Praticamente novo. Deixa eu chamar no foco aqui. Ó, volante novo, tá? Olhei todo o histórico do carro. Ele tem todas as revisões guardadas, nota que esse carro é bonitinho. Aí a gente vai olhar os pedais. Olha que legal. O pedal aqui, ó, tem até o adesivo que veio de fábrica que eu estou tirando agora. Ó, deixa eu colocar mais luz para vocês aqui. Ó, esse adesivo veio de original. Tá vendo? Nunca nem saiu. Vamos olhar os desgastes dos pedais para ver se isso condiz com o carro de 50 mil, com os desgastes do restante do carro. Ó, bancos. Vamos olhar como é que estão os bancos, ó. Banco de couro. Banco de couro, quando ele vai ficando muito velhinho, essa região é a que mais sofre. Essa e essa. E aqui a gente pode ver que eles estão perfeitos. Tá vendo? Esse carro tem esse bordado bonito aqui. Claro que precisa de uma higienização, vai passar pela Avenida antes de ir para casa. Mas tudo em ordem. Forro do teto nunca saiu do lugar. Importante avaliar os cantinhos. Apesar de estar sujo, ó. Tá tudo no lugar. Vai ficar mais limpinho isso aqui, hein. Tudo no lugar, bonitinho. É... O interior das portas, você pode olhar para ver se você encontra algum vestígio de tinta, sabe? Alguma coisa que possa ser estranha nessa região. Que possa indicar alguma... Porque essa região aqui é uma região que tem que estar intacta, né? É um carro que... A região não toma sol. Essa região não sofre desgaste, né? Adesivos originais, você vai encontrar aqui também. Esse aqui é da versão dele, é respect, né? Eu gosto de olhar os parafusos para ver se... Poxa, já saiu do lugar alguma vez. A gente vê que não aconteceu nada aqui. Então o interior é muito bem conservado. Tem que analisar aí desgastes. Eles se desgastem com dizer com a quilometragem do carro e com o desgaste dele como um todo. Uma dica legal. Se o carro tem 50 mil quilômetros, pensa nos pneus. Como é que tem que estar os pneus? Ou eles estão acabando, ou eles estão novos. Nesse caso, o pneuzão aqui está no finalzinho da vida útil. O Jefferson, que foi vendedor desse carro, vai me dar pneus novos, porque ele é um cara muito legal. Mas o que eu quero mostrar do pneu? O pneu, ele tem na borda dele a data de fabricação. Estão vendo aqui? Eu vou chamar o foco aqui para você. Se liga nessa data. 41-16. Isso significa semana 41 do ano 16. Esse carro é 16-17. Então, esse pneu veio junto com ele quando ele era zero quilômetro. Aí você compara com os outros. Tem que ser da mesma época. Aí você vai olhar o estepe. O estepe tem que bater da mesma época também. Aqui está o macaco. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. E aí o estepe, ó. Vamos olhar o estepe. Aqui o negócio é minucioso, galera. Vamos procurar aqui. Nem sempre tem dos dois lados, tá? Eu acho que esse aqui vai estar do outro lado. Vou tirar o estepe e a gente já volta. Vamos lá. Tirei o estepe aqui e vamos conferir a data de fabricação dele. Está aqui, ó. 41-16. Ou seja, vem no mesmo lote dos pneus que estão rodando. Isso é bom. Indica que o estepe nunca foi roubado, nem nada. Ou seja, o carro não foi violado para roubar o estepe. Indica também que todos os pneus são originais. Então isso ajuda a comprovar a quilometragem. Esse estepe nunca rodou. Mas isso também não quer dizer nada, né? Porque a pessoa precisou usar o estepe que o carro tem mais desgaste. Isso é normal. Mas nesse caso o estepe está novinho, nunca rodou. É um negócio legal de olhar. Já que você tirou o estepe, você vai olhar aqui atrás, ó. A caixa do estepe. Você vai procurar aquela mesma calafetação original, tá vendo? Aqui você procura indícios de que o carro possa ter batido. Você vai olhar aqui se tiver algum tipo de ferrugem. Se o carro já sofreu alguma enchente. Essa região do carro tem que estar assim, ó. Perfeita. Nesse caso está perfeitinho. Essas mantas asfálticas aqui, ó. Todas originais. Se esse carro sofrer uma colisão traseira, nunca vai ficar igual. Você vai conseguir encontrar vestígios. E qualquer vestígio que te deixe suspeito, você acende o sinal de alerta. E procura outras coisas, tá? Vou mostrar que coisas você pode procurar também. Então, nós falamos aqui da traseira. Nós falamos do estepe, dos pneus. Você vai tentar procurar alinhamento do carro, ó. Vê se você encontra ondulações nas peças. Olha como elas estão lisas, tá vendo? Você consegue ver o reflexo perfeito dos carros. Ali eu tenho um martelinho de ouro. Coisa que o Felipe resolve pra nós. O Jefferson vai me dar um desconto pra fazer esse martelinho. Aqui eu tenho outro martelinho. Mas a peça, ó, ela está lisa. Se você encontrar ondulações, é indício de funilaria. E aqui nós não temos funilaria. Olha bem aqui, ó, essa peça, a coluna. Se essa coluna sofrer algum tipo de avaria, é porque a avaria foi grave. Olha o teto, vê se o teto tá lisinho. Se tá legalzinho, ó. Olha que bacana. Vai receber um polimento na Veneto? Vai. Vai brilhar um pouco mais? Vai. Mas tem que estar perfeito. Alinhamento de para-choque com faróis, ó. Ó, farol, capô. Tudo no lugar. Emblemas, desgaste, nunca foi trocado. Faróis são originais? Vamos descobrir. Vamos abrir o capuzão? E vamos descobrir. Bastante coisa legal. Vocês já olharam o interior. Já olhamos a parte de fora. Essa lateral também tá igual a de lá, ó. E essa não tem nenhum martelinho. Todo liso, bonitinho. Rodas, ó. As rodas tão bem bonitas. Nunca foram restauradas. Tem até essa bolinha de original ainda. Tá bom? Vamos olhar o motorzão agora, hein? Será que eu consigo abrir com a mão só? Vamos ver. Foi. Vamos lá. O que nós vamos ver aqui no motor? Bateria. Qual que é a vida útil da bateria? De 3 a 5 anos. Essa já foi trocada. Essa bateria nova tem garantia. Você vai analisar a pintura aqui dentro. Se você encontra algum indício. Olha que legal aqui, ó. Esse símbolo da Hyundai indica que o paralama é original. Aqui no farol, ó. O símbolo da Arteb indica que é um farol original. Se você quiser procurar mais esse adesivo, por exemplo, ó. Se ele estivesse mais novo, teria a data do farol. Se o farol fosse novo, já acende outro alerta pra você. E aí os dois faróis tem que estar com o mesmo nível de desgaste, ó. Mesmo farol, mesmo desgaste. Você vai encontrar aqui essas pintinhas dos parafusos, tá vendo? Isso é muito legal pra saber que esse parafuso nunca saiu daí. Por que que ele não saiu? Porque não chegou a hora ainda de nenhuma revisão mais, como eu posso dizer, mais avançada, talvez. Você vai olhar de modo geral no cofre procurando indício. Ele recebeu uma limpeza mais ou menos. Não ficou tão limpinho, mas deu pra gente ver bastante coisa aqui. Vai receber uma lavagem mais caprichada lá na Veneto. E aí aqui no motor, é isso que você vai observar. Os parafusos, as peças todas no lugar, não tá faltando nada. Tá tudo bonitinho, bacana. Dentro do carro, galera, o que é importante você testar? Muito importante. As luzes que se acendem no painel. Repara quais vão acender e quais vão apagar. Ó, a do airbag já apagou, tá vendo? Faça esse teste antes de dar a partida. A luz do airbag que tava ali, ela tem que apagar antes da partida. E essa luz da injeção, ela tem que apagar depois da partida. Então vamos ligar o carro. Ligou, apagou a luz da injeção. Apagou outra luz de aviso aqui. Tá ligada a luz de cinto, segurança, freio de mão e portas abertas. Observe o silêncio do carro, o som do motor, vê se não tem nada estranho. Qualquer suspeita, você acende um alerta, tá bom? Uma coisa muito importante de testar no carro, que você vai comprar, o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado é um item caro de reparo. Não pode ser muita coisa diferente. Então liga o ar, faz o ventinho aí. Veja se ele tá gelando corretamente. Ó, já tá totalmente gelado. O ar funciona perfeitamente. Aí você desliga, tá tranquilo. O ar-condicionado, a injeção eletrônica e o airbag são itens fundamentais pra você avaliar. Não compre um carro com luz de injeção nem luz de airbag acesa, porque pode ser uma grande cilada, tá bom? Isso é uma dica de ouro aí. Avaliamos já todo o desgaste do interior. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem legal, que é a documentação. Eu vou tentar, galera, não mostrar os dados pessoais de ninguém aqui. Então eu vou mostrar meio de longe. Ó, chave reserva é legal o carro ter, muito importante. Nesse caso a gente tem todos os documentos anteriores que estão aqui, com dados de seguradora. Nós temos aqui a garantia da bateria, que tá aqui também, que foi trocada, lembra que eu falei? Garantia da bateria. E aqui, pessoal, é o mais legal de tudo, ó. Todas as notas fiscais de cada uma das revisões que foram feitas. Ó, aqui temos ordem de serviço de revisão, a última que foi feita, lá na Hyundai. Aqui foi a nota fiscal de compra anterior. Aqui temos nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. Todas as revisões estão com nota fiscal. E cada uma dessas notas fiscais tem a quilometragem da época. Aqui temos uma garantia da bateria. Ela foi comprada pela seguradora. E aqui, ó, uma coisa bem legal. Tem a data de 25 de 8 de 19. Nós estamos agora em julho de 20. E tem a quilometragem que estava na época, 38 e 200. Então, se você tiver acesso a esse histórico, você fica muito mais tranquilo, sabendo que você tá comprando um carro que tem procedência. Então, olha, aqui eu vou ver as revisões, ó. Esse carro tem 5 anos de garantia mediante as revisões realizadas em concessionária. E tá aqui todas as revisões, ó. Tá vendo as revisões, bonitinho? Uma, duas, três, quatro, cinco. A última foi feita agora em maio. E a próxima vai ser feita com 59 mil quilômetros. Ou em maio de 2021. Então, se você conseguir ver isso aqui, é muito legal você ter acesso a essas informações. Assim, você compra um carro sossegado, tranquilão. Bom, galera. Esse foi o vídeo pra te ajudar a comprar um carro semi-novo. Dicas preciosas ao longo de todo o vídeo. Se você sentiu falta de alguma coisa, manda aqui nos comentários o que faltou falar. E você também tem como dica da sua experiência na hora de comprar um carro semi-novo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixe seu curtir, pra gente poder saber se você gostou mesmo desse conteúdo. Espero poder ter ajudado de alguma maneira, pra na hora que você for comprar o seu carro, esse momento seja mais leve, tranquilo. E se você tiver dúvidas, se você tiver de muito inseguro nesse momento, existem profissionais hoje que fazem esse trabalho pra você. Eu vou deixar aqui embaixo o contato de alguns profissionais que eu conheço, que fazem esse trabalho de consultoria na hora da compra do carro. Eu faço aqui pros amigos, pra família, porque a gente entende um pouco do assunto. E esse conhecimento que a gente tem é muito valioso na hora de comprar um carro semi-novo. E eu acho muito legal você poder ter essa tranquilidade, essa segurança na hora de escolher um carro. O meu carro é um carro com mais de 10 anos de uso. Eu comprei ele tranquilão. Tô rodando com ele já fazem 3 anos e é só alegria. Então, um carro semi-novo tem que ser assim. Tem que ser só alegria. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau